Seja bem-vindo pessoal ao canal X-Projetos O vídeo de hoje é patrocinado pela loja Banggood Pensou em comprar produtos importados? A loja certa é Banggood Visitem, os preços deles são ótimos O produto que eles me enviou hoje Foi esse mini drone Olha só o tamanzinho dele pessoal Ele é muito, muito pequeno Menor que a palma da minha mão Eu tenho uma palma grande, né? Mas ó, é muito pequenininho Acho que ele tem aproximadamente uns 5 centímetros quadrados Bom, sem muita enrolação Sei que vocês querem ver o funcionamento dele Ele é controlado via Wi-Fi Você controla ele pelo seu celular É como se fosse um joguinho E em vez do drone ser virtual Ele é aqui na vida real mesmo Bora ver o funcionamento dele E aí E aí Vamos lá. Essa aqui é a caixinha do drone CX-10 Wi-Fi. Como você pode observar, é uma caixinha muito pequena. Vou abrir ela aqui. Aqui dentro tem o drone. A medida dele é de aproximadamente 5 centímetros de comprimento de largura. São iguais aqui. Vou colocar na palma da minha mão. É muito pequeno mesmo. Menor que o dedo aqui. Junto aqui na caixinha veio... 4 hélices reserva. Caso as hélices quebrem, é só trocar por essas reservas. Esse aqui é o cabo USB. Serve para carregar o drone. Conecta a pontinha dele aqui, nesse conector. A outra ponta você conecta no computador ou no notebook. Qualquer saída USB vai carregar aqui o seu drone. Vou ligar aqui o interruptorzinho. Acende aqui as luzes do drone. Essa aqui é a câmera dele. Deixar ele aqui. Vamos entrar aqui no Wi-Fi. Vai aparecer aqui, CX-10W. Vamos entrar nesse Wi-Fi. Que é o Wi-Fi emitido aqui pelo drone. Conectar. Pronto, obtendo. Conectar. Vocês entram na Play Store. E abaixam aqui, CX-10W Wi-Fi. Vou abrir aqui, ó. Olha aqui. Ele já conectou. Vou virar a câmera para vocês verem no meu rosto aqui, ó. Ó. Vou pegar assim. Parece que tem muita luz, ó. Para mais informações sobre esse produto e outros produtos da loja Banggood, é só você clicar no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Fulgo.